O Roberto Martínez foi esta segunda-feira apresentado como sucessor de Fernando Santos e novo selecionador de futebol de Portugal. O treinador espanhol, de 49 anos, chega a Portugal após mais de 6 anos ao comando da seleção da Bélgica, a qual deixou recentemente na sequência da eliminação da fase de grupos do Mundial 2022. Entendo que hai unhas grandes expectativas, que hai unhos grandes objetivos, pero tamén entendo que hai un gran equipo de gente na federación e na cidade de futebol e tenho moita ilusión de que todos juntos vamos a cumplir nosos objetivos. As decisões de futebol se teñen que tomar no terreno de jogo. Eu não sou um treinador de tomar decisões em um despacho. Entón, o meu ponto de partida é conhecê-vos todos hoje e, a partir de aqui, quero contactar com todos os jogadores. A lista de 26 jogadores do último Mundial é o meu ponto de inicio e Cristiano é um jogador dessa lista. Lleva 19 anos na seleção e se merece o respeito de poder sentarnos e falar. E, a partir de aí, criar en 10 semanas o melhor equipo para os partidos para a clasificación da Eurocopa. Entón, hoxe é un dia de gran satisfacción, de conhecernos a todos e, amanhã, empezaremos a trabalhar conhecendo a todos os jogadores e Cristiano é um deles. Há 54 jogadores nas cinco maiores ligas que têm menos de 28 anos. Temos Benfica e Oporto que estão clasificados na Champions League. Ou seja, é o meu trabalho de tentar dar uma oportunidade a todos os jogadores e respeitar a todos os jogadores que já estão na seleção. Portugal tem que estar sempre com a ilusión de competir para tudo e, para iso, tem que ser um equipo moderno. Um equipo moderno tem que ter flexibilidade táctica. Jugar com uma linha de três ou uma linha de quatro depende dos jogadores que tínhamos. Então, é o meu trabalho e o corpo técnico de buscar as melhores soluções para sacar ao máximo o talento dos jogadores de Portugal. Roberto Martínez é o terceiro treinador estrangeiro a comandar a seleção portuguesa de futebol depois dos brasileiros Otto Glória, há 40 anos, e Luís Filipe Scolari, há 15 anos. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol garantiu que o espanhol foi o único a quem foi feita uma proposta concreta para ser o novo selecionador. Martínez tem como missão qualificar Portugal para a fase final do europeu de 2024, a disputar na Alemanha, e para o Mundial de 2026, que se realizará no Canadá, Estados Unidos e México.